Seu Dunga tá aí? Tá, seu Dunga. Qual o problema? Não sabe como é que ele me diz? Então não diga pra que veio até aqui. Oi? Eu não vou gostar? Então não diga, meu irmão. Pedir o quê? Com essa cara? A mão de minha filha em casamento? É isso que eu tô escutando? Não, você quer pedir a mão de minha filha em casamento com essa cara tua aí? Meu irmão, sai da minha casa agora, eu vou te quebrar, não sai da minha casa agora. Mas você, me estressa só mais um pouquinho, me estressa só mais um pouquinho. Oi? Como é? Diga. Uma herança? Que herança? Que herança? Vai receber 5 milhões, aí com a moça que você casar, a moça fica com 2 milhões. Aí você quer casar com minha filha, você vai receber 5 milhões de herança, aí na hora que casar, recebe. Aí é 2 pra minha filha. Não é comigo não, né? Aí com a minha filha, ah, entendi. Não, eu tava meio, eu acordei agora, ia saindo pra pescar. Você quer casar com a minha filha? E 2 milhões é dela, né? Você casa, 2 milhões é dela. Não, 2 é toda hora do mundo. Não, eu pensei que era comigo, foi isso que eu entendi. Viu? Não, você vai entrar. Vai entrar e vai almoçar com a gente. Não, vamos almoçar sim. Eita, rapaz, tô milhão assim. Não, vai, você vai almoçar com a gente. Mas, rapaz, e que dia vai ser a festa? E aí Obrigado.